Mano, eu assisti o primeiro episódio, achei maneiro. Eu não assisti o resto, não. Pô, tipo assim, a série é só na história dele ali no Paris, tá ligado? Pô, faltou... É que, óbvio, ninguém gravava ele lá no Santos direito, tá ligado? Mas, sei lá, faltou mais... Mostrar mais o Santos. Olha aqui, Vanquil. O quê? Caraca, mano! Olha aqui, olha aqui o outro. Humilde, mano. Ah não, tio 9. Ô louco, mano, o cara desriu, gente.